Galera, a dica de final de semana hoje, infelizmente não vai ter rio, não vai ter peixes ao vivo porque com o seno feriado prolongado, está dando movimento na loja e eu não estou podendo sair para ir pescar para mostrar para vocês Mas fica muito claro e muito rápido eu falar para vocês o que dá para se fazer nesse final de semana Tem curvina lá no Sapucaí, no lugar chama Carniça Tem bastante curvina, curvinas médias para grande Aqui embaixo, para cima da ponte, tem curvina onde que eu tenho filmado aí, onde está ficando 30, 40 canô Ela pega até as 11 horas, viu gente? Depois ela some, a água começa a correr Tem curvinas lá embaixo no Pipoca, tem bastante, pequena, como eu já mostrei Tucunaré, todo local que você achar, tanto para bater artificial ou para natural Aqui na parte de baixo, você achar moita de aguapé no meio das maliças Ou moita de aguapé no meio das pauleiras, você vai ter um resultado incrível Tem bastante Tucunaré debaixo das moitas de aguapé E tem barbado e tem pintado Então vamos lá, quem vai para o pardo, tem bastante Jurupicém também Quem vai rodar no pardo, usar um anzol encastuado, 5 barra zero E não bota chumbada, viu gente? Para usar tuvira, não bota chumbada Para quem vai rodar barbado aqui, da ponte até a ilha aqui Aqui embaixo, aqui em frente ao porto do Rodrigo Aqui um lambari artificial, né? A gente vai escar o lambari pela traseira, aqui no meio do lambari Um anzol 5 barra zero aqui Sem encastor, com uma linha mais forte ou um fluo carbono Então vai escar o lambari aqui, tá? Essa é uma dica E para quem vai pescar o Tucunaré nas moitas A dica é escar o lambari aqui, ó De baixo do queixo dele, saindo no nariz Com anzol Wood Gap, é um anzol menor, né? Aqui é só dar uma demonstração Então essas são as dicas Piau Tá saindo, gente Tá saindo, o pessoal pergunta, peixe de serbe Mas não tá saindo o Piapara, não Tá saindo o Piau Arrisca pegar ali no meião, ali Pra cima, onde que era o Rodrigo, tava Pra cima da ponte, no meião ali Arrisca pegar o Piau, sim Cuidado ao navegar Da boca do pardo Pra cima Só hoje já vem três hélices quebradas Então é da boca do pardo pra cima Tá perigosa a navegação Essa é a dica Nós estaremos aqui esses dias todos Sábado e domingo pra te atender Valeu, galera!